Vem, vem sim, vem comigo. Sei que sou pobre contigo, não posso casar. Oh, meu amor, mais chorarei de alegria Quando alguém me levar ao altar. Oh, meu amor, nunca me esqueça. Mas nós seríamos felizes se não fosse a minha pobreza. Eu sei, você sabe, que isso não importa. Mas existe alguém que do nosso amor não gosta. Você é uma princesa e eu sou um plebeu. Oh, meu amor, o último será o primeiro. E o último sou eu só. Sei que sou pobre contigo, não posso casar. Oh, meu amor, mais chorarei de alegria Quando alguém me levar ao altar. Oh, meu amor, nunca me esqueça. Pois nós seríamos felizes se não fosse a minha pobreza. Eu sei, você sabe, que isso não importa. Mas existe alguém que do nosso amor não gosta. Você é uma princesa e eu sou um plebeu. Oh, meu amor, o último será o primeiro. E o último sou eu. Eu sou um plebeu. 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 Essas são as músicas que eu quero cantar. Essas são as músicas que eu quero cantar. Eu vou cantar cada vez que eu cantar. E eu vou cantar. Eu vou cantar. Essas são as músicas que eu quero cantar. E eu vou cantar. Every time when I sing Will I, will I, will I sing everything I listen to here These are the songs I wanna sing and play Esta é a casa que eu vou ouvir Esta é a casa que eu vou ouvir Esta é a casa que eu vou ouvir Esta é a casa que eu vou cantar Fala de você, meu bem E do nosso amor também Sei que você vai gostar These are the songs I wanna sing These are the songs I wanna play Will I play, will I play, will I play, will I sing and play I'm gonna sing every little time Will I sing every little time Will I sing every little time Sente o drama e você na mais perfeita sintonia Sente o drama e você na mais perfeita Verusca Não deixe o sol ver você chorar Não deixe a lua ver você sofrer Pois o sol de tristeza não vai aparecer Não deixe o sol ver você chorar Não deixe a lua ver você sofrer Pois a lua chorando vai se esconder Tenho um meigo sorriso Tenho um lindo olhar Tenho uma doce beleza Você é bonita até pra chorar Você é linda É quase colorida Você é amor É o amor da minha vida Você é linda É quase colorida Você é amor É o amor da minha vida Verusca 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal